E aí cabeludas, mais um vídeo aqui no canal pra vocês e no vídeo de hoje eu vou contar uma super novidade aqui do meu estúdio, né meninas? Mas antes, deixa muito like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram, é o baqueto de machado porque quem já me segue no Insta sabe do que eu tô falando. Meninas, hoje eu vou iniciar os atendimentos aqui no meu estúdio. Sim, vou começar a fazer atendimentos presenciais. Quando eu reformei aqui o estúdio, eu não tinha essa intenção de atender ninguém, mas conforme eu fui comprando os móveis, fui vendo que tinha bastante espaço aqui, livre, eu pensei, poxa, por que não começar a atender as meninas, oferecer terapia capilar, alisamentos e assim conseguir levar o meu conhecimento presencialmente pra vocês. Então eu vou mostrar agora o que eu já montei aqui no estúdio pra vocês também virem aqui pro meu atendimento. Cabeludas, a penteadeira e o espelho, vocês já tinham visto no vídeo anterior que eu postei, né, da reforma do escritório. Mas agora eu comprei essa cadeira aqui pra atender vocês. Eu fiz um investimento nessa cadeira pra conseguir atender as clientes aqui no estúdio. Depois eu vou fazer um vídeo, meninas, mostrando todos os móveis, colocando aí os links pra vocês também, quem quiser comprar. Então, essa cadeira aqui de salão. Comprei também um lavatório que eu não mostrei pra vocês quando eu reformei o estúdio, mas esse lavatório eu comprei, ó, faz tempo, desde o início da reforma. Daqui a pouco eu vou colocar aí pra vocês, meninas, o perrengue que foi colocar esse lavatório aqui no estúdio. E ali vocês estão vendo que o piso tá remendado? Sim, teve um perrengue de encanação aqui, a gente estourou esse cano, aí teve que consertar. Quem tá me acompanhando lá no Instagram sabe da história toda. Mas eu vou deixar aí alguns tapes pra vocês verem o que que aconteceu. Coloquei aqui esse nicho, meninas. de toalhas, aqui eu deixei já separados os produtos que eu vou usar nas clientes. Então ficou tudo muito ajeitadinho pra conseguir atender vocês aqui, ó. Meninas, vou mostrar pra vocês aqui minha primeira cliente exclusiva aqui do salão, que vai estrear a rascadeira, o lavatório. Vem aqui, cliente, por favor. Eu acho que vocês já conhecem ela. Minha mãe, meninas! Bom dia! Hoje eu vou atender a minha mãe, nós vamos fazer a Fashion Gold no cabelo dela. Ela tá toda chique, gente. Eu de óculos, acabou de chegar. Tá um sol aqui em São Paulo. E aí eu vou atender a minha mãe hoje, vou transformar o cabelo dela pra perto do Natal a gente pintar o cabelo. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como tá o cabelo dela agora, que ela vai sentar aqui na cadeira. Mas a transformação do cabelo dela vai tá lá no meu Instagram, que eu vou postar um Reels pra vocês o antes e depois aplicando a Fashion Gold na minha mãe. Então não esquece de me seguir lá no Instagram, tá bom? Bora, mãe, com o meu cabelo? Bora! Bora, vamos lá! Vamos iniciar os trabalhos aqui no cabelo da minha mãe, meninas. Mostrar pra vocês, ó. O cabelo da minha mãe tem bastante frizz. É um cabelo liso, mas que agora está ondulado. Vou mostrar aqui, virar aqui ela. Um cabelo que está com muitas ondas, muito volume. Tão vendo, ó? E aí a gente vai agora alisar com a Fashion Gold. Vou mostrar esse passo a passo pra vocês lá no meu Instagram. Mas daqui a pouco eu já vou trazer aqui o depois, né? Então frizz é bastante aqui, ó, em como está o cabelo dela. Que já já eu mostro pra vocês como vai ser o depois. Prontinho, cabeludas. Acabei de aplicar aqui a Fashion Gold no cabelo da minha mãe. Vamos deixar agir durante uma hora. Eu vou colocar agora aqui uma toquinha. E daqui uma hora eu começo a enxaguar o cabelo, secar. E pranchar mechas finíssimas pra esse cabelo ficar extremamente chapado. Lembrando, meninas, a Fashion Gold não tem formol. É compatível com todos os tipos de cabelo. A aplicação é super fácil. Você pode fazer com um profissional ou na sua própria casa. E eu vou deixar pra vocês o link dela aqui na descrição do vídeo pra vocês comprarem. Essa versão de 1kg aqui foi vendida na Black Friday. Mas não tem mais essa versão. É uma edição limitada. Então vocês vão conseguir comprar só a versão de 500 ou 300g no site. Então eu vou deixar esses dois links aqui pra quem quiser comprar. Finalizado o cabelo da Dona Fátima. Cabeludas... Vou vir aqui contra a luz pra vocês verem. O cabelo está lisíssimo. Olha só. Aqui é o seguinte, cabeludas. O cabelo já foi alisado. Depois ele foi lavado. Tratado. E agora a gente só bateu o secador. Se você quiser ver o passo a passo de todo esse processo, vai estar lá no meu Instagram. No meu Reels. No meu perfil. Mas aqui eu já vim mostrar pra vocês o resultado final do cabelo da minha mãe. O próximo passo que a gente vai fazer é tingir ele. A gente vai esperar só mais um pouquinho, né? Houve um dano. Então daqui a alguns dias a gente vai fazer a coloração. E aí mãe, o que você achou do seu cabelo? Nossa. Gostou? Mexe no cabelo pra ver. Se eu soubesse que ia ficar assim, tinha feito antes. Vai ficar muito mais fácil agora, mãe, de você cuidar dele. E a gente acabou com o frizz, né? Que tava bem frizzado. Vocês lembram, gente? Olha só como acabou total com o frizz do cabelo dela. Que ficava bem arrepiado. Principalmente os cabelos brancos. E agora ficou bem mais alinhadinho. Gostou, dona Fátima? Amei. Pede pessoal se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Me despedi de vocês aqui. Então, quem quiser fazer o cabelo aqui comigo, vou deixar o link aí do meu WhatsApp na Bill. Pra vocês virem fazer o orçamento de vocês pra aplicar a Fashion Gold. Agora, no final do ano, eu vou dar prioridade pra aplicação da Fashion Gold. Mas, a partir do ano que vem, vai ter cronograma capilar. Vai ter terapias pro couro cabeludo. Então, vai ter vários tratamentos. Tanto pro couro cabeludo, quanto pro fio. Aqui no meu espaço. Então, deixa o like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal. E me siga lá no Instagram. Um beijinho. E até o próximo vídeo. Venha. Tchau. Dá tchau, mãe. Tchau.